Ora, boas, malte, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos a estreia da Preseason e, como todos os anos, Preseason significa muitas, muitas mudanças no jogo e este ano não é exceção. Temos aqui o começo de o retorno do Shem Tech Drag. Este drag, como vocês sabem, já existiu no jogo. Era tóxico, literalmente. Ninguém gostava já com este Assolo. Tanto Assolo em si de dar o revive como aquela invisibilidade ou camuflagem que havia no mapa, ninguém gostava. O drag foi removido, foi reworked e está agora de volta. Basicamente o Shem Tech Drag, a partir de agora, vai dar ao matarmos o Drake, temos um buff diferente que tínhamos antes, agora ganhamos 5% Tenacity e 5% Heal mais Shield Power. Não é mau. Melhor em tanks, obviamente, e enchantar suportes, mas overall não é um mau buff. O que muda no mapa é que as plantas digamos, as plantas mudam um bocadinho passando a ter mais plantas no geral no mapa. As plantas de visão dão nos movement speed e direcção aos champions inimigos, caso os apanhemos. As Blast Cones que quando despedimos a planta damos um jumpzinho ou um knock-upzinho passa a ter um knock-up muito maior dá para dar jumps muito, muito maiores com estas plantas. E as plantinhas de fruta basicamente já não vão dar já não vão dar slow quanto tanto estamos a consumir. e dá também aqui um pequeno shield basicamente é isso. Pequeno shield para além do heal que já dá. Isto é exatamente a nível de mapa. Estas são as mudanças. A soul em si quando conseguimos a Shem Tech Soul já não temos aquele revive que havia antes. Onde é bem revive era tipo sign passive o que dá agora é 10% damage resist e 10% mais damage quando estamos abaixo de 50% de vida. Portanto, quanto menos vida mais damage fazemos menos damage levando. Overall, uma soul mais ou menos diria que é uma intermédia comparativamente com o resto. Não é das piores não é das melhores e a nível de mudança de mapa não é um mapa em si que muda é mais as plantinhas que mudam. Acho que é aceitável e não acho que vai ter tanto impacto de todo como tinha o Shem Tech Drake do antigamente. Portanto, em relação a drakes temos isso. Na jungle muitíssimas mudanças portanto, este pre-season o grande foco vai haver alguns item changes mas o grande foco é mesmo na jungle mega mudanças. Já vamos falar de novos items mas para começar temos aqui algumas camp mechanic changes que no fundo vão tornar a jungle muito mais noob friendly não sei se isso é bom ou será mau mas vão tornar muito mais noob friendly. Começando aqui com marked for death quando um large monster morre num campo portanto, cada campo tem o seu main digamos monstro sempre teve mas agora é quando morre o main o resto do campo é marked for death. Se nos próximos 10 segundos eles não morrerem automaticamente morrem que é para eventualmente darem o seu reset. O que é que isto faz? Qual é o impacto disto no jogo? Digamos que counter jungle quando queremos sempre ir aos raptors e deixar um raptorzinho pequenino vivo para que o jungler inimigo chegasse lá e apenas tinha esse para fazer e perdia imensa experiência gold isso já não vai acontecer porque fomos dar em vejo matemos o big raptor se não matarmos tudo de qualquer maneira todos vão à vida e portanto obviamente que se o jungler adversário lá for logo a seguir não tem lá o campo mas não corre o risco de ficar tipo um minuto sem lá ir e de repente ela é só um raptorzinho pequenino e perde imenso portanto vai ser mais difícil fazer um counter jungle efetivo digamos assim. Depois temos outra coisa que é o onside clearing strength portanto a Redfet vai querer no fundo mais uma vez nerfar o counter jungle portanto os junglers vão fazer 20% mais damage a mons do seu lado da jungle e estes 20% damage não existem quando estamos a invadir campos inimigos mais uma vez se vamos para o invade vai ter muito mais digamos consequências vai ser mais difícil porque vamos fazer menos damage ao campo do adversário e isto imagina estamos a disputar ali um Red smite um smite no red quem fica com ele o smite em si é igual mas imaginemos que ambos os junglers querem dar um burst antes do smite nós vamos fazer menos 20% damage ao campo inimigo logo vai ser mais difícil contestar campos inimigos portanto counter jungle muito afetado e depois temos aqui outra coisa que é o chamado parting gifts que basicamente todos os largos monstros da jungle vão dar um heal baseado no missing health e também vão dar restore um bocadinho de mana e isto é em compensação pelo facto que que o smite já não vai dar heal para mim isso é uma excelente mudança se um laner quisesse contestar um jungler em qualquer lado que havia um monster jungle o jungler smiteava um campo só porque sim recuperava imensa vida e a minha opinião era injusto era muito injusto portanto já não há o heal no smite mas cada campo em si vai dar um bocadinho de heal e um bocadinho de mana restore para compensar o já não haver o heal do smite super justo e digamos estas 3 mudanças nos campos acho que esta é a melhor de longe temos também uma mudança aqui em relação ao campo gold e experience game portanto os janglers só vão ganhar 75% de experiência de lane minions até a primeira evolução do pet já vamos falar sobre os pets mas portanto se um jungler for uma lane de gankar e se ficar com farm vai ganhar menos de 25% de experiência desses minions e também o contrário também vai acontecer que é todos os janglers de monster gold dados a non-junglers portanto quem não tem a smite são reduzidos em 15% de gold portanto se temos um laner que vai à jungle roubar um campo ou fazer um campo de seu próprio jungler ele vai ganhar menos gold portanto a ret quer que os junglers não roubem lane farm e quer que os laners não roubem jungle farm portanto portanto é um let game em que temos em competitivo os AD carries ou os mid laners a ficar com a jungle toda e os junglers quase não fazem nada a equipa em si vai ter menos gold se eles usarem essa estratégia o que é que temos aqui mais lá os monster experience for non-junglers portanto overall todos os monster experience a non-junglers também foram reduzidos não é só o gold que é reduzido é também a experiência para matar jungle camps se não for junglers também está reduzido portanto overall laners vão ter muito menos benefícios em roubar jungle camps seja do próprio jungler não seja do jungler amigo e também os large monster dão um extra de experiência aos junglers no fundo para causar mais discrepância resumidamente é isso a raid quer incentivar que os junglers farmem a jungle o jogo todo e que os laners não roubem a jungle aos junglers resumidamente é essa a mudança percebemos aqui várias necessidades a nível de stats de todos os junglers na minha opinião não são assim muito importantes que já os metem no PBE e não fazem muita diferença uns campos têm um bocadinho mais de vida fazem um bocadinho menos damage mas overall a nível de clear aqui o que eu senti não fez muita diferença em relação ao live server depois temos aqui os novos companions temos três escolhas portanto já não escolhemos entre blue e red smite isso acabou o que escolhemos agora mal começamos o jogo o jogo é se queremos o verdinho o vermelhinho ou o azulinho a nível de companion cada um vai ter impacto diferente a nível de um buff quando estão digamos na máxima evolução porque cada um vai ter três evoluções basicamente o que os companions vão fazer eles vão atacar os campos da jungle connosco portanto é para ajudar no clear da jungle tanto em single target como AOE se não é uma boa mudança porque champions demasiado focado em single target como por exemplo um Warwick tinham grande desvantagem enquanto não acabam a sentir a mate para fazer campos como os Raptors a partir de agora já não vão ter esse problema porque o companionzinho faz AOE e vai ajudar dessa maneira portanto já não há tanta discorpância entre AOE clearing junglers e single target clearing junglers boa mudança na minha opinião os companheiros também vão curar o seu owner portanto também trazem sustain não é só matarmos o camp da jungle que nos vai dar um bocadinho de heal o próprio companion o damage que ele faz nas cada 70% também cura o seu lune digamos assim para ver aquela continuação de sustain durante a jungle de resto de resto temos aqui agora a progressão dos companheiros como disse eles têm 3 evoluções basicamente eles têm 40 stacks e cada vez que lhes damos uma treat as stacks reduzem e eles vão evoluindo quando chegarem a 20 stacks evoluem quando chegarem a 10 stacks última evolução por cada monstro ou champion de tankdown lá dos monstros ou champion de tankdown eles ganham um pescoitinho portanto evolui um bocadinho e tem um bonus treat que é a história de cada 60 segundos antes de chegar à sua final form portanto se o jungle ficar muito behind porque morreu ou porque teve um ganho falhado etc temos um bonus treat que quando fomos fazer um campo em vez de só ganhamos uma treat ganhamos logo duas no fundo é aquela comeback mecânica que sempre existiu no loll e agora com os companions também vai existir redominadamente é isso e depois temos aqui as evoluções basicamente ao início quando evolui o início o smite faz apenas 600 de damage quando temos a primeira evolução passa a fazer 600 desculpa passa a fazer 900 de damage passa a ser também usável ou castável contra champions portanto no fundo passa a ser como o blue smite antigo em que podemos usar no inimigo faz um pouco de true damage e faz um slow no target já não roubamos movement speed então já ganhamos speed com este smite mas ainda dá um slow no target e um bocadinho de damage e depois da final evolution o smite passa a fazer 1200 damage contra monstros bem mais do que antes e faz 50% do seu damage em AOE também a nearby monsters portanto faz-se lembrar um smite roxo que houve há uns anos em que faz por exemplo fazer um raptor camp ou assim smite e faz AOE damage à volta para ser um um bocadinho mais rápido e depois quando temos a final evolution os jogadores também fazem ficam com um empowered buff digamos do seu companion que escolheram ao início é aqui que finalmente faz diferença temos escolhido o vermelhinho o verde ou o azul e temos aqui as evoluções basicamente ou esses buffs o moostomper é o verdinho na minha opinião a mente à primeira vista é o melhor dos 3 no geral basicamente o que vai fazer é que nos vai dar um shield baseado no nível que ganhamos depois de matarmos um jungle camp ou 10 segundos out of combat e durante esse shield e 3 segundos depois do shield de ser quebrado ganhamos 20% tenacity e slow resist na minha opinião insane este buff e a minha opinião vai ser o mais usado para já em princípio depois temos o scorch que é o vermelhinho e basicamente é como se fosse um pequeno head buff nós vamos acumulando stacks ao longo do tempo ou mandando large monster camps quando tivemos 100 stacks o próximo damage contra um champion faz um slow e faz 5% do seu target maximum health entre o damage durante 4 segundos portanto é um bocadinho de damage e também tem o componente do slow muito parecido ao head buff e basicamente vamos ter isto em cada fight ou cada gank que façamos late game e finalmente temos o azulinho que é o mais nicho deles 3 que é o gust walker que basicamente quando ele evolui ganhamos 45% de movement speed quando entramos num era boost que tem decay durante 2 segundos e caso tenhamos morto um large monster recentemente este buff é increased até 60% durante 2 segundos portanto basicamente é isso late game digamos high mobility champions estou a pensar em kane akarim talvez um ramos que queira gankar com este buff vai querer usar isto mas na minha opinião vai ser muito nicho e vai ser dos 3 o menos usado outro problema é que cada vez que independente do buff os junglers vão ter aqui um buff que é 30% damage reduction de monstros se pelo menos 2 aliados estiverem ao pé deles isto faz com que late game qualquer jungler independentemente se é um tank se é um carry pode por exemplo tankar um baron desde que esteja pelo menos 2 aliados ao pé dele a fazer o baron com ele antes o tank de junglers tinha vantagem nesse sentido agora qualquer jungler pode tankar à vontade temos também aqui outra mudança e resumidamente que é nos leash range indicators antes os campos tinham muito mais leash range ou seja podíamos puxá-los para muito mais longe e por exemplo fazer o gromp e o bull ao mesmo tempo ou fazer os raptors e o red ao mesmo tempo isso acabou apenas agora podemos fazer um campo de cada vez e visualmente vai aparecer um raiozinho no rift à volta do campo para conseguimos ver o limite do qual podemos puxar o campo para termos uma noção que eu acho que é justo tendo em conta que agora o leash range é muito mais justo muito mais curto e durante vários anos não existiu portanto para ajudar os jogadores a terem uma uma ideia inicial vai um feeling mais facilmente é IS leash range para termos uma noção temos também aqui o recommended passing isto é mais uma rentativa da rate ajudar autofill junglers já houve aquelas mudanças de ser pior a fazer a counter invade e no fundo facilitar a jungle e temos aqui agora outra que é o recommended passing basicamente no primeiro clear e apenas no primeiro clear todos os junglers vão ter uma sugestão de passing a fazer a nível de campos consoante o seu champion esta sugestão do que eu percebi vai ser sugerida conforme os melhores players de todo o que o que ele costuma fazer e tendo em conta que alguém pode levar autofill e para não estar já com um traço descomunal em relação ao jungle adversário porque a jungle é a rolo de longe mais complexa este primeiro clear tem no fundo uma sugestão não é obrigatório de fazer mas tem uma sugestão de qual é o passing a nível de campos que devemos fazer para no fundo pelo menos não ficarmos tão behind do jungler inimigo caso não façamos ideia de como fazer passing na jungle torna o jungle mais noob friendly torna mas em high level pelo menos honestamente quem é jungler pelo menos main e mesmo autofill tem uma mínima noção e esta é uma ajuda mais para low elo que não há de impactar assim muito o jogo temos aqui as novas communication tools eu sou muito muito a favor disto minha opinião chat é completamente inútil e todo o jogo deve ser jogado apenas através de pings portanto temos os pings que já existiam que é o cuidado o on my way o assist ou o missing esses já existiam e vamos ter agora novos pings mais 4 novos pings portanto este é o que já temos aqui os novos pings é push all in hold e bait acho porreiro imagina que o jungler ganca uma lane e queremos que eles ajudem a puxar temos um ping agora para mesmo literalmente puxar vamos começar uma team fight vamos fazer um gank um tower dive a um ping de all in que é para dar comita não é preciso comunicar temos um hold imagina não queremos ir para algum lado ou imagina que o jungler vem e quer para aguentar a wave temos esse hold e o bait que é estou a dar bait estou a dar bait por mim para fazer alguma coisa self-explanatória também na vision wheel também temos aqui duas novas que é vision cleared enemy vision e need vision também é porrer quer dizer que acabei de limpar esta zona para poder vir ou o inimigo que tem visão que já existia ou need vision que é por favor guarda para mim nesta posição e o need vision ping pelos que eles dizem vai ficar aqui pelo menos durante um minuto e apenas podemos ter um need vision num sítio que é para pedir a alguém que guarde para nós na opinião excelente mudanças e ter mais comunicação sem ser verbal ou por chat acho através de pings para mim é uma excelente mudança que a red pode fazer temos também o objectivity planning que eu acho que precisa de uns tweakzinhos mas basicamente quando falta tipo um minuto para um Baron ou para um Drake ou para um Herald nós podemos pingar o campo e aparece um vote estilo surrender vote para a equipa votar se quer ou não fazer este campo eu acho que precisa de tweaks porque daquilo que eles mantém no PBE por exemplo se pingarem um minuto antes se é para ir ou não é demasiado tempo porque o jogo muda muito se alguém morre 20 segundos antes já não queres ir porque alguém morreu portanto é preciso mais flexibilidade neste voto neste voto eu acho que é uma boa ideia mas sem dúvida que vai precisar de mudanças para ser uma coisa mais usável concretamente nos jogos em si mas a ideia está lá acho que é uma ideia interessante ideias muito interessantes é a Vision System Update portanto a começar pela parte de uma enemy ward timers eu não concordo com isto mas pronto se nós vimos uma ward inimiga podemos pingá-la e se pingamos pelo menos 10 primeiros segundos vai ficar lá um iconzinho com um timer a dizer que está uma ward inimiga naquela zona eu acho que isto é demasiada ajuda e tira também mais um bocado de skill ao jogo mas a RAD vai introduzir isto portanto se temos um inimigo a pingar uma zona basta pingar e fica no mapa e mesmo no próprio jogo um iconzinho a dizer quanto tempo falta para aquela ward acabar acho que é demasiado e temos também Allied Ward Tracking basicamente se uma ward aliada estiver quase a acabar conseguimos ver no mapa quais são as wardes que estão quase a acabar e com isso é mais fácil rewardar uma zona caso seja preciso até agora não havia esta informação ou a vento tínhamos que clicar manualmente em cada ward para saber qual era que estava quase a acabar isto se é uma uma dessa bem-vinda na minha opinião tal como os Jungle Path Recommendation vamos ter agora Ability Recommendation isto é uma coisa nova quem usasse aplicações tipo o .kg ou p.kg já tinha sugestões de level up agora a RAD também vai implementar isto obviamente que não é obrigatório usar esta ordem de level up mas é uma ajuda quando estamos hoje a um champion que já não conhecemos tão bem seguimos a opinião da RAD e levelamos aquilo que eles sugerem temos também aqui umas top lane orientadas de updates a RAD no fundo quer trazer ainda mais poder para a top lane pessoalmente acho um erro acho que a top lane já está fortíssima sim é um bocado ilha mas os champions e os itens que neste momento estão para a top lane são dos melhores do jogo eles vão querer dar aqui um ajuste portanto TLDR a mid e a top lane vai ganhar mais experiência portanto é um buffer em solo lanes os dual bots ganham menos experiência portanto a The Careers ainda vão ficar mais behind não sei se concordo não sou o grande The Careers player mas não sei se concordo e a mid lane vai ganhar menos gold por cada minion portanto essencialmente mid ganha-se um bocadinho mais de experiência mas menos gold portanto demoram mais tempo para ter os seus itens top lane ganhou com isto porque ganha mais experiência e não tem o gold reduzido e a bot lane lixa-se um bocado eu pessoalmente não concordo muito com isto mas vamos ver os resultados vamos ver os resultados eu acho que todas as só o lane especialmente Bruisers que já eram broken ainda vão ficar mais broken que esta mudança mas difícil de difícil de ver como é que se vai ver só se tem uma mudança grande parece que não é mas há uma mudança grande para o jogo e vamos ver como é que se desenrola mas finalmente aos itens principalmente a mudança é nos tank items as principais mudanças temos os completos novos mythic items o primeiro é o Jack Shoe da Protein que custa 3 mil dá health armor magic resist e ability hast no fundo parecido a todos os mythic items que tínhamos anteriormente mas depois tem uma passive aqui nova diferente mais interessante apenas do que Bami e Cinder passive que tinham todos os tanks basicamente por cada segunda de champion de combat ganhamos stacking armor e magic resist até a 8 máximo e em max stacks começamos a dar drain aos inimigos por 3% do nosso maximum health portanto vamos fazendo damage à volta deles e as resistências são aumentadas em 10% até ao fim do combate um bom mythic item quando temos teamfights bem longas e que temos a jogar um tank champion que ela está há muito tempo no meio da fight a tankar e a fazer damage e a fazer drain aos inimigos é um bom item nesse sentido isto é a evolução do world percebemos aqui o Raid In Virtue que na minha opinião à primeira vista parece-me assim nos mais fracos para main tanks mas também é uma boa opção para aqueles suportes que querem gastar mais gold e tenham uma boa landing phase os suportes de tank mythic são mais baratinhos custam 2.500 este custa 3 mil e o fundo que faz é que quando castemos o ultimate aumentamos a max health em 10% e durante o transcender portanto estes 9 segundos nós e os aliados ao pé do nosso range ganham 15 non-ability haste cooldown e curam-se 1% do nosso maximum health de cada 3 segundos no fundo é um tank mythic mais de apoio à equipa portanto isso é que eu digo se cair uma Leona ou um Nautiles que tinha uma boa landing phase poderão querer usar isto jungle tanks top lane tanks eu não acho que seja tão bom em este item porque honestamente faz menos que o resto na minha opinião inicial o hard steel parece-me ser o melhor mythic item para já apenas dá HP portanto não dá cá armor em magic é apenas HP flat HP é um bocadinho mais caro que os outros mas depois tem uma passiva absolutamente incrível que é uma chance de demoles só que em vez de ser contra torres é contra champions temos um champion ao nosso range de 700 range durante 3 segundos damos charge up e depois damos um auto attack neles que dá 125 mais 6% do nosso max health como bónus physical damage pois a parte mais importante é que também dá 10% desse damage como permanent health aquilo que eu descendo no PBR facilmente vamos buscar mais 1000 de HP só este item nesta passiva e o damage que faz nas fights é absolutamente incrível o problema importante é que este damage é por champion estilo Night Harvest portanto numa teamfight podemos fazer 5 vezes 125 mais 6% do nosso maximum health como damage apenas com auto attack extremamente forte e vamos ver se não é preciso um nerfzinho neste item já não precisa e finalmente temos aqui Iceborne Gauntlet que volta Iceborne que inicialmente era Iceborne com o reward dos items passador Frostfire Gauntlet e agora volta a ser Iceborne o custo volta a aumentar um bocadinho para 3000 provavelmente já não é um Legendary é um Mythic Item tem vida Armor não tem Magic Resist portanto é um item que tem muito Armor mas não tem Magic Resist isto é de coisa que eu também gosto que é temos Mythics com os dois Armor e Magic Resist temos Mythics só com HP e temos Mythics que tem muito Armor portanto mais flexibilidade para os tanques que até agora tinham todas as mesmas status em todos os Mythics depois temos aqui um novo que é o Spellblade que já conhecemos usamos um Spell a seguir fazemos mais physical damage criamos aquele Frostfield que dá slow à volta e o Primary Target também faz um bocadinho menos damage fica mais slow e faz um bocadinho menos damage contra nós portanto tanques que querem spamar muitas habilidades a Frostfire ou Iceborne poderá ser uma boa escolha porque tem Permaslow e tem Damage Reduction desse target contra nós também portanto na minha opinião em relação aos Mythic dos tanques gosto pessoalmente porque traz muito mais escolha a escolha anterior entre Shemtank Sunfire e Frostfire para mim para mim para mim eram todos muito parecidos a Frostfire e a Sunfire era quase completamente igual Shemtank ainda tinha aquele move speedzinho e transformava a passiva do Burn naquele auto potente mas overall eu acho que eram fracos os tank items honestamente e gosto desta nova escolha que vão trazer e finalmente tirando-se tanque items tendo a Roda Bages a voltar portanto Bruiser AP Mages tipo Sinist talvez Kassadin talvez Kale digo Kale porque já vamos falar aqui uma coisa do item tem a Roda Bages de volta continua a ser um Scaling Let Game Item portanto cada minuto que passa vamos ganhando HP, Mana e Ability Power mas depois temos aqui uma coisa interessante que é quando chegamos ao máximo nível ganhamos um nível logo portanto imaginamos que uma Kale ou um Kassadin querendo chegar mais rápido no nível da 6 quando a Roda Bages fica fully stacked automaticamente ganha um nível e é mais fácil eles chegarem em Itália esse Breaking Point esse nível da 6 portanto é um pulmonar interessantíssimo depois de resto tem a menor passiva ganhamos Mana quando vamos até mais domingos e ganhamos vida quando gastamos Mana portanto basicamente é igual tem uma coisa nova que é ganhamos cada vez que recuperamos 150 de vida ou Mana através desta maneira ganhamos um bocadinho de movimento de speed durante dois escondidos basicamente é isso temos depois aqui alguns Legendary que temos a sofrer mudanças Abissal Mas que fica um bocadinho mais apetecível Passada Armana outra vez um bocadinho mais de vida mais caro também e tem a passiva também da Roda Bages porque a partir de agora também tem a Catalyst temos a Randuin a ficar um item também bastante superior mais caro mais vida menos armor não tem ability haste mas volta a ter aqui a sua passiva de crit que já tinha anteriormente antes de ver com os itens portanto menos 20% de damage de crit contra nós sempre não é quando ativamos é sempre portanto se há muito crit do outro lado Randuin volta a ser aquele counter item muito bom a Sunfire deixou de ser mythic passa a ser Legendary Item com isso obviamente que tem nerfs muito mais baratinha menos vida um bocadinho mais de armor mas perde a Magic Resist e ability haste portanto perde um bocadinho nesse sentido o Shemp Tank também já não é mythic parceiro da Sunfire perdeu aquele refill passive que é aquele auto forte que dava mas mantém a Bum e Cinder um bocadinho menos de cooldown não tem armor tem a Magic Resist portanto reparem aqui entre Sunfire e Shemp Tank se queremos um bom armor item vamos Sunfire se queremos um bom Magic Resist item vamos Shemp Tank mais uma vez escolha para os tanques a Hydra também leva um pequeno rework para ser um pequeno Mejais para ADs onde o Vundo vai stackando AD e a Univamp por Minim Kills Champion Kills também aumentam isso e perde metade das taques on death portanto pequeno e minigame aqui para os ADs voltam a ter com a Ravenous Hydra estilo estilo Mejais a Sojin também está de volta ao jogo mas é mais fraca que anteriormente na minha opinião apenas ganhamos non ultimate ability haste mas já está ability haste não é cooldown portanto compramos uma Sojin late game quanto mais ability haste menos valor tem e portanto uma late game Sojin pelo menos do que leio no papel não parece tão forte nem de perto nem de longe do que comparadamente ao que era antigamente poderá ainda ser forte alguns tipos de champions mas acho eu não vai ser tão forte como era antes as quick blades eles dizem que era demasiado nicho e era praticamente ninguém buildava isto e a ideia da red é no fundo ajustarem a quick blade para ser um competitor digamos com a Infinity Edge tem menos ability haste se temos pelo menos 60% de crit é igual a Infinity Edge ataques reduzem não de ability haste de cooldown por 15% de ser reminente de cooldown portanto já não é preciso termos tanto crit no item basta 60% que já ativamos e outra coisa interessante que é as habilidades passam a dar 20% increase damage baseado na nossa crit chance portanto é um item bom para ad-carriers que não só fazem damage com autos mas também muito damage com habilidades comece logo numa Shaya ou por exemplo num Lucian que tem bom damage de autos mas as habilidades fazem muito damage e portanto a Navori passa a ser uma ótima escolha para eles porque aumenta em 20% também o damage das suas habilidades e não só dos auto-attacks depois temos aqui uns pequenos ajustes em alguns champions joga-se faz mais damage que o seu ulti a campos ou a monstros porque o smite também faz agora 1.200 então é um pequeno ajuste a Lilia passa a ser considerada uma melee de champion tem vantagens por exemplo na Demónica a Demónica faz mais damage em melee de champion do que em range de champions esse é um dos exemplos que vai fazer uma melhoria na Lilia em compensação a raid nerfa ligeiramente os base stats um bocadinho e passiva mas overall é um buff na Lilia o Nunu igual ao Shogas tem mais damage do seu que para ser igual ao smite no fundo Rakan a mesma coisa que a Lilia também passa para melee de champion no fundo para ajudar um bocadinho e para os ataques como ele já é quase melee a nível de ataques e agora é mesmo considerado melee e acabou o smite já falámos nada mais a dizer temos também turret adjustments vai dar mais gold por plate mas as torres têm mais armor magic resistance mais difícil levar plates mas quando levamos ganhamos mais gold e eu penso que da preseason isto é tudo de resto são coisas à parte para quem chegou a gold há de receber a skin da Szechuan entre agora e dia 14 de dezembro portanto não é tudo entregue no momento demora um bocadinho mas a nível de balance desta preseason e mudanças está aqui o core a qual por ser um vídeo ainda bastante longo quem aguentou esta quase meia hora comigo agradeço mas vão ter um vídeo grande porque são muito importantes na preseason muita coisa aqui agora é a testar a primeira impressão que eu tive do PBE é que tanques de jungle estão opês muito opês top lane não tem tanto mas na jungle mesmo muito opês e agora é testarmos a preseason temos agora dois mozinhos até a season começar em janeiro há de ser o início de janeiro que começa a nova season mantendo esta questão os ranked continuam up para que é que serve fazer ranked na preseason teoricamente se melhorarem o vosso rank vão começar melhor depois nos placements e se piorarem vão começar pior e que teoricamente porque não há nada oficial sobre isto portanto continuem a jogar ranked em princípio terá impacto mas não há nada garantido e por este vídeo grandíssimo graças a vossa paciência por uma vida em tanto tempo quem ficou até ao fim mais uma vez se gostaram de deixar aquele nosso likezinho sub no canal e como sempre vemos em cima fiquem bem